Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorrir, sorriria Da EJ, Rogério Oliveira, vamos desandar Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorrir, sorriria Não me leve a mão, verdadeira seleção e que sim, vou dar pro resto Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorrir, sorriria Não me leve a mão, verdadeira seleção e que sim, vou dar pro resto Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Não me leve a mão, sorriria Olha como o mundo ao giro, a maldade inteira Até os criados e dizia que era um medo Amizade é ouro, amor virou papel, ninguém vive de fama Anota aí, pergunte ao Deus do céu, qual é o meu papel? Peço que me proteja nessa caminhada, louca Nessa caminhada, louca Oi fé, oi fé Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Da EJ, Rogério Oliveira, te punhando as melhores Ares Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Não me leve a mão, verdadeira seleção e que sim, vou dar pro resto Vou falar assim, o importante é minha coroa, sorriria Não me leve a mão, verdadeira seleção e que sim, vou dar pro resto